Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 E vai voar na pista, final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior curaia Vai pra balada, dança pra destaca Com a sua filha, até de malucada Boizinha, 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 boizinha Só filé, boizinha, 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 boizinha Leve o que quer Boizinha, 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 boizinha Com a sua filha, boizinha, 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 boizinha Com o que quer, boizinha, 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 boizinha Vai cabelereiro E esteticista Vai de judeiro E tá de artista Saca de dinheiro, vai de motorista No carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior curaia Vai pra balada, dança pra destaca Com a sua filha, até de malucada Boizinha, 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 boizinha Só filé, boizinha, 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 boizinha Boizinha, 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 boizinha Yeah, on the guitar Bubble, on the garrón Heather, on the shot Yeah Pugizinha, pugizinha Pugizinha, pugizinha Pugizinha, pugizinha Pugizinha, pugizinha Pugizinha, pugizinha